E te inspireia como o Salvador e nos engenharia como arma de valor Para combater-me sem nenhum demor contra o pecado com todo vigor Cristo sobre a morte foi o vencedor Sem todo sepulcro ou sobrantador Sem nenhuma culpa sobre a cruz morreu Mas vitorioso retornou ao céu Cristo nosso mestre e a celestial É que nos defende do poder humano Sempre resplandece com a sua luz Na gloriosa Senha e ao céu com dor Deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, deixe o seu comentário Deus abençoe Se inscreva no canal